Uma pessoa morreu e mais de 5 mil procuraram os hospitais no Iraque nesta quinta-feira por problemas respiratórios causados por uma tempestade de areia. Esta foi a sétima vez em um mês que o fenômeno atingiu o país. Os moradores de sete províncias iraquianas, entre elas a capital Bagdá, viram uma espessa nuvem alaranjada cobrir tudo e a areia invadiu as casas. Estamos recebendo pacientes desde que a tempestade começou na madrugada. Atendemos cerca de 750 pessoas até agora, com dificuldades para respirar. Não tenho asma, mas quando tem tempestade de areia, começo a sentir a respiração encurtada e dificuldade para respirar. As autoridades de províncias ao norte de Bagdá pediram que as pessoas evitem sair de casa. As tempestades de areia pioraram nas últimas semanas no Iraque, um dos cinco países do mundo mais vulneráveis às mudanças climáticas. Só em abril foram registradas cinco tempestades.